Eu não sei deixar interativo e dinâmico no meu blog, entendeu? Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Nós vamos dar, então, início à exposição dos nossos projetos de pesquisa, dos nossos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nas linhas de pesquisa do nosso programa de pós-graduação em filosofia. Com a apresentação do meu projeto de estágio pós-doutoral, que eu pretendo desenvolver, eu digo pretendo, pois aguardo ainda a confirmação dos organismos financiadores da pesquisa, CAP, CNPq. Bom, mas pretendo desenvolvê-lo a partir do mês de agosto, na Universidade de Montreal, no Canadá, até o mês de fevereiro do ano que vem, quando eu retornarei à Unisinos. Este projeto de estágio pós-doutoral, ele se insere dentro do projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo aqui na Unisinos e que está em fase de conclusão neste momento. Eu, então, decidi apresentar somente as questões que eu vou trabalhar a partir do segundo semestre. Elas são, em grande medida, uma continuidade do que eu venho estudando neste momento, cuja temática é Direito e História, em Charles Taylor. E, mas neste momento, para o estágio pós-doutoral, o tema mais preciso é a mediação entre o particular e o universal na filosofia política de Charles Taylor. Eu passo, então, a apresentação da estrutura do projeto e vou fazer, então, alguns comentários sobre os principais tópicos. E, na sequência, eu espero contar com um debate, com perguntas, questionamentos a respeito das ideias que eu rascunhei. Bom, o resumo do projeto. O filósofo Charles Taylor, que nasceu em 1931, é um pensador que há anos vem trabalhando com a temática Hegel, filosofia da linguagem, filosofia do reconhecimento, a diferença cultural e outros temas que ele costuma juntar numa discussão que ele chama o debate liberal-comunitário. Mas Hegel é um pensador que exerceu uma forte influência sobre a configuração da vida política ocidental no que concerne a compreensão teórica e o debate sobre os limites e alcances práticos. A sua contribuição teria sido produtiva em virtude da concepção peculiar de mediação entre o particular e o universal na política, que, ao mesmo tempo, valoriza e integra os termos opostos. A presente investigação sugere que Taylor, inspirado no pensador de Berlim, elabora um discurso semelhante, no lugar da mera oposição de valores e práticas contraditórias que caracterizam a sociedade moderna, os quais apresentam dificuldades para encontrar uma adequada resolução, Taylor se esforçaria em valorizar e integrar os interesses particulares e universais. De um lado, defenderia a garantia dos direitos individuais próprios do liberalismo, e, de outro, valorizaria aspirações coletivas que se encontram no coração de movimentos sociais, étnicos e políticos, muitos dos quais já se encontram institucionalizados na sociedade civil e no Estado. Em decorrência disso, sua filosofia permitiria pensar de uma forma produtiva a atualidade da filosofia política de Hegel no tratamento dos impasses da vida e das teorias políticas contemporâneas. A investigação visa saber em que medida a matriz filosófica hegeliana, com destaque ao tema da mediação entre o particular e o universal, exerceu e exerce uma influência sobre o tratamento do exame de questões de filosofia política em Taylor. A pesquisa visa igualmente avaliar tal concepção à luz das críticas do debate contemporâneo em filosofia política. O presente estudo de estágio pós-doutoral se insere neste projeto de pesquisa Hora em Andamento na Unicinos, o que eu já mencionei, e visa, sobretudo, desenvolver os seguintes pontos. Primeiro, contextualizar o modo como se apresenta a mediação entre o particular e o universal na filosofia política de Hegel, em especial no tratamento da participação dos indivíduos no Estado, segundo os parágrafos 260 e 261 da filosofia do direito de Hegel. Segundo, identificar nas obras do filósofo canadense intituladas Hegel, 1975 e Hegel e a Sociedade Moderna, de 1979, as principais noções de filosofia política de origem hegeliana relativas à mediação entre o particular e o universal. Terceiro, examinar o que é ser um agente humano, o self, segundo Taylor. E, quarto e último, avaliar como se dá a presença da mediação entre o particular e o universal na reflexão de Taylor sobre os debates entre os comunitaristas e liberais. Passo, então, agora a apresentar um pouco do Estado da Arte. Acho que pode voltar a uma... Estado da Arte... Não, adiante. Próximo. Próximo. A reflexão sobre a mediação entre o particular e o universal na política é antiga e ela está presente em toda a extensão da filosofia prática do Ocidente. Ela remonta à polis grega, ao contratualismo moderno, a ideia republicana de vida política e está presente nos debates contemporâneos sobre a democracia liberal. É uma constante de referência em filosofia política atestada pela ampla discussão em torno dos pontos de vista dicotômicos. Por exemplo, de um lado, há um amplo espectro de teorias que destacam a afirmação do indivíduo na coletividade, como se o espaço público se resumisse à ação da iniciativa privada, as teorias liberais. De outro, teorias que sustentam a afirmação do próprio universal, a despeito dos indivíduos, como se nesta esfera somente tivesse valor, o que emana de decisões políticas daqueles que se encontram no poder, independentemente de serem ou não a expressão dos interesses e fins dos indivíduos, as teorias totalitárias. Diz respeito ao exame da condição humana, que, por um lado, parece circunscrever-se à noção de que o homem é um ser social, Aristóteles, pois quer e precisa viver em sociedade. Mas, por outro, parece circunscrever-se à noção de que ele quer e precisa fazer valer os seus objetivos individuais, o Hobbes, a despeito dos da coletividade, o que faz com que haja uma constante colisão de objetivos e perspectivas. Assim, poderia-se supor que o ser humano tem inclinação para viver em sociedade porque isto está de acordo com o seu estado natural ou porque, em virtude de suas escolhas racionais, isto permitiria desenvolver melhor suas disposições sociais. Poderia-se supor, ao contrário, que ele tem uma forte tendência egoísta que o faz conduzir sua vida apenas a seu favor por acreditar que os outros indivíduos estão em constante oposição a ele, estando ele igualmente em constante oposição a todos. Kant resumiu este conflito como a insociável sociabilidade do homem, Hegel como a dialética do burguês, o bourgeois, e o cidadão, o citoyen, presente na análise constitutiva da ação política moderna. No seu modo de ver, contudo, os interesses do indivíduo, no modo de ver de Hegel, os interesses do indivíduo, por um lado, não parecem ser os da coletividade, o que faz com que o indivíduo e o coletivo sejam antagônicos, mas, por outro, para Hegel também, há o reconhecimento de nos indivíduos haver a necessidade e a possibilidade de convergência social de interesses, para que a sinergia das ações e propósitos comunitários favoreçam os indivíduos na consecução de seus objetivos, ou, de outra maneira, favoreça igualmente a consecução da ideia do bem comum compartilhado, o que leva à afirmação da sociabilidade como universalidade. Taylor julga o debate sobre a mediação entre o particular e o universal na política crucial para a vida humana e oferece valiosas contribuições, ideias estas que aqui se visa examinar. com efeito, de um modo geral, sua filosofia se caracteriza pela análise dos conceitos a partir de uma abordagem que privilegia a clareza e o cuidado do rigor típico da tradição analítica, com o tratamento do significado histórico das noções na perspectiva da filosofia continental. No que concerne a cultura política, entre seus temas preferidos, encontra-se o exame da política do reconhecimento, da diferença cultural, a esfera pública, a sociedade civil versus o Estado, a ideia de modernidade, a concepção de identidade, a ética da autenticidade e o próprio debate liberal comunitário. Em virtude de seus posicionamentos filosóficos, filosófico-políticos, é caracterizado como pertencente ao grupo dos pensadores comunitaristas, composto por MacIntyre, Sandel, Walser, que desde o início dos anos 1970 desenvolve um rico debate de filosofia moral e política tendo como principal oponente o grupo dos liberais, formado por Rawls, Dorkin, Nagel, Scanlon. Os pensadores comunitaristas, desculpe, com os pensadores comunitaristas, Taylor defende uma concepção política contrária ao individualismo radical e ao formalismo da tradição política liberal. Destaca-se igualmente pela defesa de uma ética política e política de matriz ontológica holista. Concernente às influências que recebeu de outros pensadores, é lhe atribuído normalmente a noção expressivista da linguagem de caráter romântico oriunda de Herder, a filosofia política hegeliana, os questionamentos sobre a linguagem de Wittgenstein e a hermenêutica filosófica contemporânea de Heidegger, Gadamer e Merleau-Ponty. A filosofia política de Taylor explicita-se de uma forma mais clara quando examinada a partir do crivo do debate sobre a epistemologia, termo que designa o empreendimento fundacional da filosofia no sentido que lhe atribui Hort, bem como a compreensão de que o conhecimento, eu cito Taylor, deve ser visto como a representação correta de uma realidade independente. Fim de citação. Considerado como um dos temas não políticos propriamente essenciais, Taylor entende ser necessário superar a epistemologia, um termo que ele utiliza, tal como concebe, pois o resultado de suas considerações promove uma destruição em toda a cultura intelectual da modernidade, na ciência, na ética, no pensamento político, em todo o espectro da ação e avaliação humana. O pressuposto central da epistemologia de Descartes e que parece ser de uma razoabilidade incontestável é, segundo Taylor, o de que é necessário primeiro chegar a um acordo sobre o conhecimento para mais tarde legitimamente determinar o que se pode falar sobre as coisas em geral, a vida humana ou sobre Deus. Tal pressuposto, na visão de Taylor, parece ser, ele usa a expressão, uma terrível e fatal ilusão, pois, agora eu cito, supõe erroneamente ser possível ir ao cerne do que é conhecimento sem recorrer à nossa compreensão nunca plenamente articulável da vida e das experiências humanas. Fim de citação. Taylor não nega a importância do tratamento da questão epistemológica. Sua crítica, porém, visa apontar os erros do modo de pensar o mundo a partir da recorrência a uma clareza autocontida, como necessidade intransponível do sujeito cognoscente para falar sobre o mundo. Para Taylor, é uma ilusão pensar um eu puro, neutro, incomunicável, totalmente limpo, capaz de formular as representações acertadas sobre o mundo como ele é e da política consequentemente. Tal clareza não existe. Segundo Taylor, a compreensão que os homens elaboram sobre o mundo se dá no contexto de um esforço de articulação, de uma inarticulação primordial do seu fundamento, na perspectiva do argumento do segundo Wittgenstein. A referência última do mundo sempre é fugaz. ela se constitui por intermédio da ação dialógica, como interação de significados construídos e em construção. Nesse sentido, o homem é primordialmente uma emergência cultural. Pensar a política ou a história para além dos caminhos que inevitavelmente levam a erros crassos, significa, empenhar-se no sentido de superar o pressuposto da epistemologia. Dentre os erros do idealismo estrutural epistemológico, encontra-se a formulação do sentido moderno do self, para o qual a verdade das representações políticas somente acertada numa vez resolvida a questão do conhecimento, que é também o procedimento kantiano da crítica. Destaca-se, além disso, a ênfase numa compreensão de despreendimento da ação corporificada e da inserção social. Como afirma Taylor, o sentido moderno do self cobra de cada agente humano, eu cito, tornar-se uma mente pensante, responsável, autoconfiante em seus julgamentos, isso é, pelo menos a regra. Mas, esse ideal, embora admirável em alguns aspectos, tendeu a nos deixar cegos a importantes facetas da condição humana. da concepção abstrata do agente humano acabou tendo uma forte influência sobre as ciências sociais, produzindo variadas formas de individualismo metodológico, inclusive a variante mais recente e virulenta para Taylor, que é a teoria das escolhas racionais. Na sua visão, tem-se com essa situação um entrave significativo na compreensão mais aprofundada do eu e, com isso, do ser humano. No entanto, segundo Taylor, novas teorias filosóficas dos últimos dois séculos têm se esforçado para sair desta condição unilateral de definição parcial do eu. As obras de Heidegger, de Merleau-Ponty e de Wittgenstein são exímios exemplos. O que elas possuem em comum, eu cito, é o fato de ver o agente não primariamente como locus de representações, mas como agente engajado em práticas, como um ser que age no mundo e sobre o mundo. Fim de citação. Isso não quer dizer que a humanidade não deixou de perceber que os seres humanos agem. A diferença crucial para Taylor é o fato de que esses filósofos situaram o locus primário da compreensão do agente na prática. Ou seja, ao invés de o agente humano ser definido inicialmente como uma central de representações, um termo que eu estou utilizando, a partir da qual elabora o significado do mundo, ele é definido como uma expressão de práticas. Esse é um termo de Taylor. Então, ele é definido como a expressão de práticas nas quais se incluem as representações, as representações intelectivas do mundo. O mundo no qual se interage e se conhece não é moldado em primeiro lugar pelas representações formuladas acerca dele. O mundo que se conhece e no qual se interage é muito mais a expressão da compreensão prática, uma noção mais abrangente de como se dá a apropriação do significado. Como refere Taylor, eu cito, nós, de fato, moldamos representações. Formulamos explicitamente o que é nosso mundo, quais nossas metas, o que estamos fazendo. Todavia, boa parte de nossa ação inteligente no mundo, sensível como costuma ser a nossa situação e as nossas mentes, é levada a efeito sem ser formulada. Ela vem de uma compreensão que é, em larga medida, inarticulada. sim, de citação. Ou seja, o mundo que o homem conhece e com o qual interage é deveras mais presente ao homem nesse espectro mais amplo de apreensão do que como um simples resultado da consciência intelectiva. A partir desta compreensão que está sempre presente, algumas vezes, o homem se molda representações, outras vezes, não. O que não impede que ele se situe no mundo e saiba como interagir nele. As representações que se formula somente são, eu cito o Taylor, compreensíveis contra o pano de fundo oferecido por essa compreensão inarticulada. É ela que proporciona o contexto no qual, e só no qual, essas representações têm o sentido que têm. Fim de citação. Isto faz com que, ao invés de serem o locus primário da compreensão, sejam as representações de fato aspectos secundários. Taylor compara as representações a ilhas, é um termo que ele utiliza, situadas esparsamente no grande oceano da apreensão prática não articulada do mundo. Em sua filosofia pura, política, importa reconhecer o papel primordial deste pano de fundo, a partir do qual, a atividade intelectiva e as escolhas de cunho moral são feitas. Na sua visão, tal ensinamento é a grande contribuição formulada de diferentes maneiras pelas filosofias da contracorrente contemporânea da epistemologia. com o destaque para Heidegger e Wittgenstein, aos quais se associa. A noção de hábitos de Pierre Bourget revela-se também esclarecedora, pois capta com justeza o caráter de compreensão social, um dos termos chaves para formular um relato da compreensão de pano de fundo. Para Taylor, a noção de hábitos seria esta noção, um termo chave para formular essa compreensão mais ampla do mundo, que é, em primeira mão, uma apreensão prática. É a partir dela que é possível descrever os erros e acertos acerca da atitude do homem diante do mundo, das questões éticas e políticas. Em resumo, enquanto a antiga visão epistemológica afirma a superioridade dos atos monológicos do agente, a visão de compreensão prática afirma o agente dialógico. De um lado, o agente isolado, de outro, o agente integrado. De um lado, o indivíduo, de outro coletivo. Sob um ponto de vista o assento na concepção intelectualista e fundacionalista, de outro, a ênfase na concepção prática, que pressupõe um pano de fundo inarticulado. Sob um aspecto, o agente somente individual, de outro, o agente individual, que também é concebido como coagente de ações comuns. Como a Severa Taylor, eu cito, não podemos compreender a vida humana simplesmente em termos de sujeitos individuais que criam representações por aí e respondem aos outros. E não o podemos porque grande parte da ação humana só ocorre na medida em que o agente se compreende como parte integrante de um nós e como tal se constitui a si mesmo. Sinal de citação. A identidade do homem moderno é resultado deste embate de posições afirmativas da representação intelectiva com as da compreensão prática mais ampla, o que evoca a constituição do self-moderno como resultado da experiência histórica. em geral eu concluo então a exposição do Estado da Arte da minha temática agora reportando a posição dos comunitaristas e os liberais e como é que Taylor se posiciona ali. em geral a posição dos comunitaristas que varia sensivelmente de um autor a outro se unifica de maneira sistemática a duas problemáticas principais correlativas que questionam justamente este ponto de vista como faz Taylor. O ponto de vista é deixa eu só apresentar aqui antes um pedacinho que diz em relação a questão que em parte Dworkin e Rawls trabalham acerca da concepção do bem. Por exemplo para Rawls eu cito Rawls uma obra a teoria da justiça o bem do homem é heterogêneo porque os fins do eu são heterogêneos. sobre a reflexão do bem sobre a vida boa tem a ver ah desculpe a reflexão sobre o bem sobre a vida boa tem a ver com as doutrinas morais compreensivas pensa Rawls que diz em relação na maioria das vezes as doutrinas metafísicas ou religiosas o que pode ser um fim para um homem crente por exemplo adorar a Deus pode não ser para aquele que é um ateu ou um agnóstico por isso a concepção do que se entende por realização da vida boa deve ser subordinar a teoria da justiça em Rawls na medida exata em que a coexistência entre a pluralidade de concepções particulares do bem simbólico não pode ser fundada senão sobre a universalidade do justo bom agora eu retomo aquela passagem que era o slide anterior em geral a posição dos comunitaristas que varia sensivelmente de um autor a outro se unifica de maneira sistemática duas problemáticas principais correlativas que questionam justamente este ponto de vista a primeira tese critica o ponto de vista universal liberal eu cito o Gomes e o Miller como neutralidade com relação às concepções de bem e aos estilos de vida que o significam neutralidade ética simbólica e a segunda a próxima a segunda questiona a compreensão eu cito a compreensão liberal do universal como simples forma ou processo de determinação da norma prática substituição pelo paradigma jurídico dos paradigmas axiológico e teleológico da ética e do político na outra citação no primeiro caso encontra-se a crítica ao pressuposto epistemológico de raízes cartesianas e kantianas que afirma a neutralidade do aparato universal do direito e das instituições democráticas como instâncias não ideológicas propícias para fundar a coexistência da pluralidade de concepções de bem sendo impossível nas condições da cultura moderna liberal garantir legitimamente um reconhecimento público universal da pluralidade de bens somente o princípio de justiça e as normas de equidade como pensa Rawls ou a imparcialidade das instituições democráticas poderia sustentar a melhor estrutura para a promoção do bem-estar social tal impossibilidade teria seu fundamento na compreensão antropológica e epistemológica que sustenta ser o homem capaz de abstrair de toda determinação histórica para emitir seus juízos haveria por isso a possibilidade de chegar a critérios de avaliação neutros Taylor critica este ponto de vista partindo do pressuposto da necessidade de enaltecer uma ética e política que resgate o sentido os fins e os valores dos indivíduos e das comunidades numa perspectiva comunitária e de cunho ontológico holístico entende ser uma mera ficção o universalismo liberal na sua visão a pretensão de alcançar critérios de avaliação neutros é ilusória uma vez que a elaboração de toda a concepção do justo se insere no contexto de uma tradição prática particular com a valorização de aspectos históricos práticos de uma cultura eis os temas do multiculturalismo e da diferença cultural circunscrita a critérios de avaliação próprios embasada numa compreensão específica do que é o racional do ponto de vista da prática neste contexto inserem-se na atualidade suas reflexões sobre o que significa viver numa sociedade secular que é a última grande obra do Taylor e que está sendo traduzida pela editora Unicinos e logo mais vai ser colocada à disposição do público leitor onde a despeito do distanciamento seja da cultura clássica das ciências naturais e sociais ou dos aspectos que envolvem a religião a espiritualidade permanece como referência para os valores dos indivíduos como avaliação forte com relação ao segundo aspecto o da compreensão liberal da compreensão liberal do universal como simples forma ou processo de determinação de normas práticas Taylor se insurge questionando a viabilidade política deste princípio uma vez ser impossível expurgar a dimensão axiológica e teleológica dos indivíduos nesta perspectiva o político se transforma numa relação exterior e instrumental pode-se dizer as palavras do Taylor se transforma em apolítica como participante ativo da vida política de seu país Taylor entende serem as manifestações de declínio do espírito cívico o desinteresse pela coisa pública e a importância dos processos jurídicos na vida pública e privada indícios da alienação da esfera política sua proposta alternativa ao liberalismo processual é fundar a política não mais sobre o princípio do universalismo liberal mas sobre aquele do bem comum o que implica valorizar o papel da noção de reconhecimento social como fundamento da vida humana em sociedade a solução proposta por Taylor conta com a influência de filosofias contemporâneas e de outras fontes da filosofia ocidental tradicional no que diz respeito aos propósitos desta investigação sugere-se que ele recorre também aos temas da filosofia de Hegel sugere-se que a noção hegeliana da mediação entre o particular e o universal na política que se explicita a partir dos temas da moral vivida a eticidade a Zittlichkeit de Hegel a dialética do reconhecimento entre outros temas é decisiva na elaboração de sua compreensão depende pois deste pressuposto a questão principal da investigação qual seja em que medida a filosofia de Hegel com destaque para o tema da mediação entre o particular e o universal exerceu e exerce uma influência sobre o tratamento do exame de questões de filosofia política em Taylor bom agora eu vou ser mais sintético vou apresentar a hipótese e a proposta de trabalho são mais tópicos bom em primeiro lugar é importante se diga o seguinte que a minha questão principal não é investigar Wittgenstein Heidegger Melo Ponti a crítica que ele faz a Descartes a Kant mas sim ver em que medida a compreensão que ele tem hoje sobre a mediação entre o particular e o universal recebeu fortes influências da filosofia hegeliana eu tenho a dizer então em primeiro lugar o seguinte que Taylor não se autonomeia um pensador hegeliano ele faz questão de deixar claro isso para o público que o lê ou assiste embora tenha dedicado dois livros à filosofia de Hegel num universo de 22 obras aproximadamente a maior parte dos seus escritos versos sobre outros assuntos que não são a filosofia hegeliana sua obra trata da influência de concepções epistemológicas sobre a política a natureza da linguagem o tema da diferença cultural aspectos que eu já mencionei antes mas as publicações sobre Hegel contudo eu acredito que elas não são desprezíveis a obra Hegel de 1975 constitui um clássico da matéria e foi uma de suas primeiras um dos seus primeiros escritos em seguida o livro Hegel e a sociedade moderna de 1979 que em 2005 foi traduzida para o português pela editora Loyola é em grande parte uma condensação de sua obra anterior sendo por isso uma exposição mais resumida e acessível que apresenta contudo o propósito de demonstrar a pertinência e a importância dessa filosofia para os pensadores contemporâneos A leitura de Hegel e a sociedade moderna revela no entanto um detalhe muito importante Taylor afirma que possui uma dívida decisiva com Hegel pois dentre outros aspectos seria responsável pela determinação do seu quadro de referência como pensador com relação aos propósitos do seu texto ele afirma essa citação que está neste slide eu cito Taylor eu tento não somente explicar Hegel mas mostrar em que ele define ainda hoje os parâmetros de nossas reflexões sobre certos problemas atuais talvez devesse formular esta ambição de maneira mais modesta dizendo que viso somente mostrar como Hegel me ajudou a determinar meu próprio quadro de referência mas tal modéstia por mais acertada que seja não seria sincera porque creio firmemente que Hegel poderosamente contribuiu na formação de conceitos e maneiras de pensar que são indispensáveis a uma percepção clara de certos problemas e dilemas próprios de nossa época fim de citação há como vemos um decisivo reconhecimento da fecundidade do pensamento de Hegel para o tratamento das questões políticas da época contemporânea bem como para a formação de sua maneira de pensar tal referência serve de moto para a presente investigação uma vez que nos escritos não hegelianos de Taylor se pressuporia a presença de noções do pensador do idealismo alemão ora essa é a hipótese da investigação o desafio portanto consiste em examiná-la passo então agora para a delimitação do objeto de investigação que é o seguinte eu não almejo fazer uma busca geral das noções de Hegel nas obras do Taylor a delimitação se restringe ao seu enunciado sobre a mediação entre o particular e o universal na política tal como afirma Hegel no parágrafo 260 da filosofia do direito nestes termos a citação é a que está agora no slide eu cito Hegel o princípio dos estados modernos apresenta este vigor e profundidade prodigiosa pelo fato de deixar o princípio da subjetividade se realizar até o extremo subsistente para si da particularidade pessoal e o reconduz ao mesmo tempo na unidade substancial e mantém assim esta neste extremo de si fim de citação a tradução do alemão não ficou muito boa mas eu estou utilizando a do professor Marcos Miller que é um excelente tradutor bom de um lado se afirma claramente a reciprocidade de direitos e deveres respectivos do indivíduo e do estado em Hegel conforme certas teses liberais sim de outro se sublinha que somente na medida em que o indivíduo reconhece e age do ponto de vista universal pode legitimamente auferir a satisfação de seu interesse particular o burguês não se confunde em Hegel com o cidadão há uma diferença crucial entre a eticidade moderna que é diferenciada em esferas famílias sociedade civil estado e interesses distintos e a eticidade antiga voltada para o monismo da bela totalidade como afirma Hegel o momento da particularidade para Hegel é essencial no estado pois é necessário essa é a próxima que está agora exposta eu cito Hegel é necessário que o indivíduo realizando sua obrigação realiza ao mesmo tempo de certa maneira seu interesse próprio sua satisfação ou sua conta e é necessário que um direito resulte para ele de sua situação no estado direito pelo qual a coisa universal se torna sua própria coisa particular sinal de citação este é o parágrafo 261 o anterior foi o 260 e nesses dois parágrafos Hegel está trabalhando o tema da mediação entre o particular e o universal na esfera política e também na esfera da sociedade civil o indivíduo não deve na minha avaliação lendo Hegel e é isso que eu procuro encontrar também no teiro como uma herança o indivíduo não deve ser reprimido no ou pelo universal ao contrário a orientação é a de que haja devemos usar esse termo uma harmonia entre o particular e o universal esta noção é igualmente explicitada no tratamento da moral vivida zittlichkeit da dialética do reconhecimento entre outras passagens dessa feita se sugere que Taylor recorre ao tema hegeliano da plenitude da ideia do Estado desenvolvido o qual integra o princípio da vontade racional individual obedecendo a critérios universais e que esta noção é de grande fecundidade para análise dos impasses modernos e contemporâneos acerca do debate sobre afirmação social de cunho ontológico holístico e a apologia do universalismo democrático liberal entre outros temas da filosofia política e da história bom sinteticamente o objetivo geral então a próxima é analisar o tema da mediação entre o particular e o universal na filosofia política do Taylor e aí próximo os específicos o primeiro que eu me coloco como tarefa a partir de agosto é contextualizar o modo como se apresenta a mediação entre o particular e o universal na filosofia política de Hegel em especial no tratamento da participação dos indivíduos no Estado segundo o parágrafo 260 e 261 da filosofia do direito de Hegel e temas correlatos que ele na filosofia da história também aborda essa mesma temática mas também na ciência da lógica podemos encontrar várias passagens o segundo o próximo segundo objetivo específico é identificar nas obras do filósofo canadense intituladas Hegel e Hegel e a sociedade moderna as principais noções de filosofia política de origem hegeliana relativas à mediação entre o particular e o universal então é fazer uma retomada nessa leitura que eu já tenho feito e pensar as principais noções que abordam o tema da mediação entre o particular e o universal então o terceiro objetivo examinar o que é ser um agente humano self segundo Taylor Taylor está por muitos anos ele está trabalhando o tema do self do indivíduo moderno e ele encara que o indivíduo é da forma que ele age a sua ação é o primordial então eu quero examinar como na sua compreensão do agente humano do self se encontra o tratamento do tema da mediação entre o particular universal e o último objetivo avaliar como se dá a presença da mediação entre o particular universal na reflexão de Taylor sobre o debate comunitaristas e liberais passo agora a justificativa da pesquisa e este é o último ponto Hegel as obras Hegel e Hegel e a sociedade moderna apresentam ideias chaves do pensamento hegeliano que seriam fecundas para o entendimento do mundo contemporâneo em primeiro lugar e de modo especial porque segundo Taylor a filosofia de Hegel eu cito retoma e conjuga duas maneiras de pensar e de ver o mundo nascidas em sua época e que possuem uma importância fundamental para a nossa fim de citação que é por um lado o expressivismo de origem heideriana e a liberdade moral de origem kantiana ao articular o ponto de vista expressivista isto é a visão de que a vida humana é uma unidade análoga de uma obra de arte na qual um elemento somente tem significado em relação aos outros Hegel criticaria o ponto de vista atomista da condição humana e da sociedade o indivíduo em si é uma relação relação com os demais por ser uma expressão interacional correlatamente depende desta posição que a realização do homem se faz pela sua obra ou seja pela sua autodeterminação eis o tema de Heide e claramente nós percebemos na filosofia de Hegel quando aborda a temática da autodeterminação por exemplo é livre quem se autodetermina em Hegel no sentido de que não se submete às limitações exteriores ao refletir sobre a liberdade moral isto é a noção de que o sujeito autônomo é aquele que tem o poder de escolher contra toda inclinação Kant e que só assim ele escolhe a obrigação moral Hegel desenvolveria o ponto de vista do sujeito livre que se determina por si mesmo enquanto unidade mediada historicamente esta é a novidade em relação a Kant e outras palavras a realização da autonomia não se faz pelo homem sozinho mas como membro de um povo como parte do espírito do mundo em segundo lugar a importância e atualidade de Hegel encontra-se na abordagem do tema da contradição como motor da relação entre o particular e universal tal noção teve uma forte influência sobre o pensamento de Marx e o marxismo em geral a escola de Frankfurt retrabalhou a noção de dialética como dialética negativa adorno entre outras concepções e na sociologia contemporânea muito se pensou a partir dessa matriz em terceiro lugar em terceiro lugar é nessa lâmina mesmo essa aí em terceiro lugar sua atualidade seria marcada pela acertada visão sobre o Estado Hegel pensa ter encontrado duas causas que ameaçavam de cheio a estabilidade do Estado moderno eu cito uma passagem do Taylor comentando sobre essas duas causas que poriam em xeque estariam pondo em xeque o Estado moderno a primeira é o interesse privado inerente à sociedade civil e a seu modo de produção que ameaçando sem cessar de extrapolar todo o limite polariza a sociedade entre ricos e pobres e dissolve a coesão social a segunda que se exerce na direção inversa é a tentativa de superar todas as divisões eliminando a diferenciação em nome da vontade geral e de uma verdadeira sociedade de iguais tentativa que somente promove a violência e a ditadura de uma elite revolucionária fim de citação na visão na visão de Taylor Hegel teria formulado esboços fecundos para pensar a articulação do particular com o universal e vice-versa sob um ponto de vista político a valorização excessiva do universal promoveria a homogeneização social a valorização excessiva do particular o individualismo nesse sentido teria lançado pistas para pensar o problema do totalitarismo e da democracia atuais a valorização excessiva do particular promoveria diferenças sociais econômicas e racionais representando um atentado à condição humana entendida como a condição de um ser de realizações cuja principal expectativa é a ampliação da liberdade o que subentende ter liberdades para ser livre resumidamente a articulação da ideia expressivista com a da liberdade moral a contradição na história e uma acertada visão sobre a mediação entre o particular e o universal em questões políticas onde se destaca o esforço de Taylor para conciliar o valor supremo do indivíduo e o reconhecimento de sua natureza social são as noções preliminares detectadas neste projeto a serem procuradas e examinadas na filosofia de Taylor o que não excluem outras que poderão vir a ser descobertas no avançar da investigação aqui se insere a presente proposta de trabalho a importância da investigação consiste em revelar se e como em caso afirmativo essas ideias são fecundas na filosofia política de Taylor posterior às publicações de 75 e 79 cujo reconhecimento feito há aproximadamente 30 anos poderia ainda estar influenciando o seu modo de pensar a filosofia política confirmado esse diagnóstico visa-se concluir sobre a atualidade da filosofia hegeliana na reflexão política contemporânea de Taylor mediante a avaliação de sua coerência interna e a qualidade das respostas aos questionamentos de outros pensadores contemporâneos tal é a contribuição da presente pesquisa bom do ponto de vista metodológico eu divido em dois passos a investigação o primeiro é examinar essas obras Hegel e a sociedade moderna e também sobretudo explorar ou contextualizar a temática do expressivismo e da liberdade moral do expressivismo herderiano e a liberdade moral kantiana como Hegel trabalhou este assunto e como Taylor justamente aborda essas temáticas e o segundo passo da metodologia o próximo é feita a identificação e a caracterização dessas noções hegelianas proceder-se a busca das mesmas em suas obras não propriamente hegelianas a leitura e o exame criterioso se circunscreverão aos temas o primeiro o que é ser um agente humano cuja obra principal é as fontes dos céus segundo o debate liberal desculpe o debate comunitaristas e liberais cujas obras são argumentos filosóficos a ética da autenticidade bom aqui ela foi traduzida sim e também o texto sobre o multiculturalismo diferença e democracia supõe-se supõe-se que nesses textos Taylor se remeta em maior ou menor grau às noções hegelianas visa-se identificar as noções filosóficas preponderantes como elas aparecem nesses textos e que contribuições oferecem para o debate atual das questões de filosofia política finalmente visa-se concluir sobre a atualidade da filosofia hegeliana na reflexão política contemporânea de Taylor a partir da avaliação da qualidade das respostas aos questionamentos e outros pensadores contemporâneos então o próximo isso é uma síntese das leituras que eu pretendo fazer então num ponto de vista cronológico é é o hegel depois hegel da sociedade moderna vou retomar essas obras até a sexta obra argumentos filosóficos e os resultados esperados é um é um artigo que é ser um agente humano tá e coloquei o que verso e o segundo resultado a próxima é o debate é um artigo sobre o debate comunitaristas e liberais é isso obrigado abrimos um espaço para o debate espero não ter sido cansativa a exposição e eu tentei inovar falei antes para o Celso é a primeira vez que eu faço um powerpoint então eu eu coloquei algumas lâminas em destaque né acho que pode ter pode auxiliar né na exposição eu queria perguntar depois o pessoal está mais silencioso eu vou levantar uma dúvida quando tu trazes o parágrafo 260 do Hegel aquela conciliação entre a subjetividade moderna e o Estado eu traduzia assim mentalmente né o extremo do cristianismo e a civilização grega parece que era como o Hegel pensava não sei se tu tem decora aí o parágrafo 260 mas dá para dizer que ali ele se refere digamos a Kant a subjetividade kantiana talvez herderiana né e como o extremo dessa subjetividade ele quer agora reconciliar um um Estado do tipo uma pólis do tipo grega porém agora junto com a subjetividade moderna teria que ser então um Estado moderno não mais um Estado grego que para nós não respeitaria o valor absoluto da consciência como diriam os cristãos nessa perspectiva e confessando desde logo que o livro do Taylor do Self está em cima da minha mesa mas não comecei a ler ainda eu estranhei um pouco tu traduzir e sem mais a expressão Self o Self né para a gente humano embora é claro que há bons autores até o meu favorito lá que o indivíduo se caracteriza pela ação mas traduzir Self como agente humano parece num primeiro momento uma redução enorme que perde o essencial que existe na palavra Self Self é um relacionar-se é uma reflexividade etc e se for num contexto cristão então aí tu pode ir até Santo Agostinho e tal então tem não é uma reflexividade solipsista ou acósmica mas é uma uma reflexividade que inclui diálogo também mas quer dizer me pareceu que a palavra agente humano provavelmente quando tu cita tu imagina tudo que o Taylor disse a respeito mas para quem está ouvindo de fora parece um empobrecimento enorme dessa dimensão da subjetividade então o que eu senti assim mais curiosidade insatisfeita na sua exposição assim que eu fiquei insatisfeito é nessa questão da subjetividade da reflexividade do Self provavelmente porque se tu não acentuares esse extremo fica uma discussão lá sobre as formas sociais governos mais ou menos totalitários etc e parece que o esforço teu é exatamente mostrar como a genialidade talvez de Hegel se dedicou a reconciliação dos dois extremos da subjetividade com a socialidade se tivesse a altura dos gregos então isso aí fica um pouquinho esvaziado parece no jeito que tu expuseste enfim só uma observação de professor mais velhinho né há sempre o perigo quando a gente cita muitos autores muitas teorias etc que o teu foco esvazia um pouco quer dizer se dilui um pouco quer dizer se tu trouxer McIntyre Raw sei lá o que e tal numa exposição como essa o foco principal a paixão que está perseguindo a tua pesquisa que está perseguindo a tua pesquisa fica um pouco mais diluída né então eu digo numa outra apresentação eu eu concentraria mais na questão ainda mais que tu trabalhe em dois níveis quer ver no Taylor e no Hegel e na contribuição do Hegel ao Taylor e mostrando que isso ainda é importante para os dias de hoje última observação não sei se o Cabreira vai te cobrar isso depois mas ele poderia explicar o que tem que ver isso conosco aqui no Brasil no Rio Grande do Sul quer dizer hoje no Rio Grande do Sul nos nossos jornais o homem do momento é o vice-governador que é um liberal no sentido mal nosso né e que há meio ano atrás dizia que nós temos que proporcionar o Estado mínimo e aí com essa crise agora mundial ele já mudou um pouquinho de linguagem e isso aí claro que tu nem chegaste perto são coisas brasileiras gaúchas porto-alegres não interessa um pesquisador como tu ou não tá obrigado é com relação ao parágrafo 260 sobretudo e em parte também ao 261 eu eu vejo em Hegel uma tentativa de não em primeira mão valorizar o sujeito kantiano quando ele trata do do indivíduo né fazer com que o indivíduo se realize no extremo da sua da sua da sua condição como sujeito autônomo né mas na minha avaliação o que Hegel tá tentando realçar é a ação do indivíduo como um burguês na sociedade civil onde ele persegue a satisfação das suas necessidades é é o campo da carência como diz Hegel da carência das necessidades e e ela comporta todo um espectro de dinamicidade né que para Hegel significa você produzir bens organizar o mundo do trabalho organizar o espaço do direito privado da polícia nos termos como como Hegel abordava a corporação as corporações e sobretudo enfrentar o desafio maior que ele diz que é insolucionável que não tem solução é o da pobreza bom mas o que eu vejo é que Hegel está destacando está dando uma uma boa recepção às teorias liberais ele leu os ingleses e do ponto de vista da da dinamicidade da vida econômica poderíamos dizer assim bom Hegel defende neste parágrafo e outros também onde ele comenta esse assunto uma tese de um liberalismo nascente então este é um aspecto que eu acho que ele quer destacar mas ele quer destacar o fato de que o indivíduo burguês ele não se realiza humanamente em termos hegelianos ele não consegue elevar a sua consciência da liberdade no contexto apenas da sociedade civil da esfera das carências é necessário e ele reconhece a partir das limitações que ele enfrenta nesse nesse âmbito a necessidade da esfera pública estatal do universal então é de certa forma é uma 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 afirmação o estado ele nasce da afirmação das contingências enfrentadas do homem na sociedade civil e tem um papel privilegiado de fazer com que o homem na expectativa de ampliar a sua consciência da liberdade se realize como um cidadão não mais somente como como burguês experiência essa que ele vê como sendo limitada mas como cidadão como uma pessoa que participa como membro de um todo orgânico estatal como afirma a Hegel eu eu acho que bom as teses herederiana e kantiana autonomia da liberdade elas elas estão em grande medida presentes na 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 crítica que Hegel faz a moralidade em termos na sua filosofia do direito Hegel divide em três partes a obra e apresenta uma série de críticas ali ao afirmar a eticidade como a vida ética vou traduzir esse termo eticidade que nós utilizamos normalmente nas traduções ditlicais normalmente por eticidade mas fica muito mais palpável o termo vida ética a vida que se dá na na conformação social a vida moral que se dá na conformação social né bom este é um aspecto eu acho que o que o a ideia da herderiana de de expressivismo ela ela em grande medita o Hegel assume ela pelo fato de considerar que o espírito em si tem a incumbência de autocriar-se e e a e a consciência que faz o espírito que somos nós tem como desafio primeiro a 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 com uma uma obra espetacular uma obra fantástica uma uma grande obra de si mesmo e isso se faz num contexto interacional Herder abordava essa temática ao falar dos espíritos dos povos dele inclusive a expressão espírito dos povos é volks volksgeist volksgeist sem dúvida o Hegel se apropriou e considerou como sendo muito acertada com certas distinções né ele faz faz a Herder Herder considera que cada cada espírito de um povo tem em si o seu centro de realização e e e acredita que ao contrário dos boa parte dos iluministas da sua época Herder acredita que não é não são os últimos que vão efetivamente gozar de uma realização maior mas são a são os povos que estão vivendo o seu aqui e agora que podem vir ou não fazer da sua vida uma obra de arte e se realizar agora Kant já já critica esse ponto mesmo em Herder e sobretudo Hegel mais adiante vai fazer também a crítica a esse ponto de vista ou seja para Hegel é o longo da história que essa realização vai se dando e os povos que estão cuja desenvolvimento da racionalidade é limitado eles ficam de fato para trás bom não sei se estou respondendo a sua questão eu só acho que também para finalizar esse aspecto a referência aos gregos e ao cristianismo acho assim que a bela totalidade que Hegel gosta de utilizar para se referir à política dos gregos é algo que só foi possível naquela época como você bem não foi feita a descoberta da subjetividade da noção de pessoa dos romanos a partir do cristianismo mas o Hegel ele 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 afirma sustentatético o estado moderno é um estado essencialmente diferente a nova totalidade a nova esfera pública é uma esfera que comporta as determinações série de determinações que foram descobertas o cristianismo reformado por exemplo nesse sentido é o é é algo importante que não vai aparecer especificamente na filosofia do direito mas não mas em passagem para passagem não eu acho que não assim ó mais uma mais duas observações o self agente agente humano eu concordo com a a sua observação eu eu acho que embora Taylor uma ênfase muito grande para 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 essa noção mais ampla que ele consegue vislumbrar no agente que é prático que está em ação nas instituições que interage ele 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 não se reduz a a ser um um agente humano no sentido de que a a intelectualidade o aspecto das representações intelectivas como afirma Taylor devesse ter escaneado não elas são elas elas que que dão uma direção para aquilo que a humanidade conseguiu fazer do self as fontes do self abordam sobretudo uma perspectiva histórica como nós nos vimos representados intelectualmente mas mas essa forma como nós nos vimos representados é permeada por uma série por um contexto muito mais um contexto mais amplo que é inarticulável que não é possível de se expressar intelectualmente e é isso em grande medida que o Taylor apresenta nas fontes do self esse contexto que a descoberta de que é impossível eu articular intelectualmente todos esses elementos não sei o Alves eu queria comentar uma coisa a partir da minha colocação é só isso porque depende de Hegel quanto uma leitura mais simplista de Hegel é uma frase que diz o que é o homem o homem é espírito mas o que é o espírito é o eu é o self e o que é o self o self é uma relação que se relaciona etc eu acho que o Hegel jamais quis dizer que o problema da filosofia do direito é fazer aquelas formiguinhas egoístas que trabalham cada uma para si trabalhar junto num formigueiro acho que não é isso o grande problema das itiliskeits em Hegel é que tem duas itiliskeits tem as itiliskeits unbefangen dos gregos que vem antes da moralite e tem as itiliskeits que vem depois da moralite na filosofia do direito as itiliskeits é algo que supera que vai além que resolve que reconcilia o que ficou mal resolvido na moralite kantiana mas então o que eu acho que é uma diferença enorme em Hegel entre falar de eticidade no sentido espontâneo grego antigo do estado grego da pós e falar de esfera moral concreta pós pensamento cristão e aí o Kant talvez o Herder não tem certeza mas o Kant entra como representando o valor cristão introduzido na filosofia e aí me parece que quando criou a discussão de mim inicial na sua resposta o homem devia ir trabalhando burguês egoísta etc etc que deu espírito que deu gás que deu o que caracterizaria a novidade do cristianismo que é tão absoluta a importância da consciência de tudo aquilo que o Kant dos seus limites dentro dos seus limites expôs e que não se pode voltar atrás então quando quando o Hegel diz não podemos voltar atrás de Kant eu acredito nisso não podemos voltar atrás temos que achar um Estado que esteja à altura do valor da pessoa do indivíduo do espírito e não simplesmente um novo acordo social um novo contrato social que diga parem de ser egoístas e vêm trabalhar juntos não é isso não se trata de um egoísmo rasteiro utilitarista burguês se trata para Hegel como é que nós vamos reconciliar o valor absoluto de uma pessoa numa perspectiva cristã que vai digamos até Kant com formas sociais de agregação que não o diminuam mas que o enriqueçam e parece que esse é o projeto de Hegel então quando tu fala do indivíduo aí da subjetividade tu tem que colocar aí é isso que é pena que nós não lemos de novo ali o parágrafo 260 da filosofia do direito mas me parece que ele está se referindo exatamente a uma subjetividade como ela se desenvolveu através dos séculos inclusive principalmente chegando na reforma protestante quer dizer que a consciência do indivíduo no protestantismo não deve parar aí mas deve se integrar num estado que não a faça voltar atrás me parece me parece que esse é o projetão maravilhoso genial do Hegel e não sei se o se o Taylor não dá bola para isso ou se talvez tu não esteja lendo esse aspecto porque para ti é demasiado óbvio então não interessa mais me parece que por exemplo a crítica aos marxistas não é porque eles que eles em Moscou botavam avenidas para nomenclatura mas é porque eles criaram uma ditadura que estava abaixo do valor da pessoa humana que é alguma coisa conquistada na subjetividade moderna que usou o conceito de gás como gás também no sentido individual como um padrão alcançado do qual não se deve voltar para trás é isso aí tá bom obrigado está inaugurado o debate Nácio retomando o que tu estava falando do Charles Taylor que é o que tu está expondo eu não sei agora também qual é a validez do Hegel do Charles Taylor na ideia da representação mas a minha pergunta é assim porque eu li as fontes do CELF até um curso sobre esses argumentos filosóficos e eu não me parece que o Charles Taylor avança muito em relação aos liberais na questão da esfera pública da constituição da esfera da representação como deveria ser então eu te perguntaria qual é mesmo o fundamento comunitarista do Charles Taylor se ele fica porque parece que amplia a esfera da representação porque o CELF talvez saísse um pouco dessas ilhas que tu até chamasse a atenção para uma representação e nesse aspecto se tu entendes que o limite do Charles Taylor para pensar contemporaneamente as relações sociais políticas e econômicas hoje no tempo da escassez ela não está digamos recuada porque ele se inspira um pouco na leitura do Hegel da filosofia do direito e que para o Hegel na filosofia do direito o Estado é aquela totalidade bem arrumada o todo ético no qual o sujeito vai ter validade ali fora dali ele não tem validade nenhuma se talvez não foi exatamente o esquema hegeliano que tornou recuada o avanço do Charles Taylor para pensar melhor um comunitarismo contemporâneo porque em algumas coisas eu vejo ele muito próximo as coisas de Rawls não em termos do princípio da ideal da justiça do Rawls mas não me parece que ele produz a possibilidade de um novo contrato social passada a todas as condições da escassez então assim não estás convencido de um fundamento comunitarista no Charles Taylor a partir dessa questão e se o Hegel não foi exatamente a má fé ali que não ajudou ele a avançar na questão porque o Hegel se propôs a fazer isso a pensar um Estado como uma verdade única com todo o ético e o indivíduo subsumido é necessário e para pensar em comunitarismo tem que pensar em sujeitos e nessa relação tensa de sujeito e poder não sei se foi claro eu não quis ser mais prolíquista vamos ver se eu entendi obrigado assim ó a concepção Taylor é um comunitarista eu não li ainda não li a metade das obras dele estou lendo mas as principais dele que estão traduzidas para o português elas na minha avaliação me mostram um Taylor que defende uma perspectiva liberal de sociedade liberal e fazendo uma crítica que para ele é muito importante ou seja ele defende uma democracia liberal mas o que ele não defende é a democracia procedimental que encontra nas instituições ou pretende encontrar nas instituições políticas de reunião seja nos municípios estados a união nas assembleias a possibilidade de ali se forjar uma decisão imparcial que conseguisse promover melhor tomar fosse a expressão a mais próxima daquilo que seria o interesse da promoção do bem comum mas a questão toda é onde está o bem comum está no porque a democracia para ter a democracia no fundo é um regime onde pela discussão e a votação a expressão oriunda do 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 voto de cada de cada um dos que está nos representando você tem a uma decisão consagrada o que Taylor questiona é e nesse sentido eu acho que podemos chamá-lo um comunitarista ele questiona essa forma questiona a capacidade que tem essa forma representativa de ser verdadeiramente neutra ou seja há sempre uma intenção uma subjetividade que está articulando de uma forma explícita ou não explícita aquelas decisões que são tomadas nessas assembleias eu acho que também uma forma como a perspectiva comunitarista se apresenta em Taylor é quando ele insiste na dimensão dialógica do sujeito ele o o self só se constitui a partir da relação que ele tem com com os outros e então mesmo a pretensão aquela crítica que ele faz a sua aquela a sua concepção de epistemologia o o pressuposto epistemológico que teria sérias influências sobre a concepção política e que ele vê como limitado eu acho que a partir desse argumento também nós temos presente um posicionamento comunitarista do Taylor e finalmente em relação ao diálogo que ele trava com o Rawls e o Dorkin no que diz respeito à justiça ao sistema jurídico como sendo uma panaceia para imparcialmente tomar-se as decisões sobre o que é o justo agora o Taylor ele qual é a defesa onde se encontra a defesa de uma perspectiva que vai além da democracia liberal em Taylor é através dos diria a crítica está no procedimentalismo como tal ou seja a crença de que esses procedimentos tanto nas tomadas de decisões políticas das assembleias ou no judiciário sejam uma solução o que Taylor defende é a perspectiva do reconhecimento essa é uma temática que eu não abordei muito na minha exposição mas a temática do reconhecimento ele tem vários escritos sobre a luta dos feministas das lutas das etnias que se encontram no Canabá e que vêm de outras regiões do mundo bom a temática das cotas as cotas de inclusão social então por aí eu vejo assim que a defesa da concepção comunitarista ela se expressa se organiza melhor mas de fato Taylor não levanta a bandeira em favor de um tipo novo de sociedade ele não fala em terceira via pelo menos nos escritos que eu até agora vi numa terceira via no socialismo ele acredita sim nesse numa democracia temperada vamos usar esse termo aí por esses elementos que eu há pouco coloquei agora a segunda questão sobre o nosso país e a situação que estamos vivendo hoje em um regime de escassez mundial eu acho que a a contribuição dele está no sentido de resgatarmos uma reflexão antropológica de insistir na perspectiva antropológica que leve a pensar aquilo que nós somos como agentes humanos ao pensarmos aquilo que nós somos acho que teríamos mais condições de enfrentar os dilemas que aparecem na economia e na vida social seria por aí Mário obrigado Inácio eu faço uma questão meu conhecimento de Taylor é muito restrito trabalhei um tempo essa obra que está na mesa do professor Álvaro mas só ela acho que não dá para ter uma ideia da importância dele mas é mais uma curiosidade em termos da da pertinência da contribuição de Taylor acho que essa é uma questão que tu tens no que ela nos ajudaria a interpretar o o que se passa nisso que Hegel situa essas duas causas que tu referiste da crise do Estado quer dizer no que teria curiosidade de ver se tem alguma perspectiva no que essas análises nos ajudariam a entender a nossa própria crise no sentido do que que teria determinado essa espécie de fim da política que nós estamos vivendo e e se e se as contribuições dele na discussão entre a posição do comunitarismo se lançaria alguma luz sobre um ponto específico da nossa crise que aparece como crise da política que é o a crise da autoridade isso é um ponto uma outra questão que eu teria curiosidade é se a tentativa de Hegel de de fazer essa essa conciliação desses dois pontos extremos que é o particular e o universal se se não encontraríamos soluções mais pertinentes no desenvolvimento da lógica que se deu a margem de Hegel e após Hegel porque no fundo isso é uma questão lógica basicamente isso é lógica mais do que do que o conteúdo social é uma questão lógica e e se isso que põe em xeque a figura do Estado não poderia ser lido como uma solução lógica que a modernidade tardia inventa que seria uma espécie de um erro lógico é uma questão talvez provocando o nosso professor visitante bom são curiosidades que eu tenho bom obrigado Mário começando pela segunda com certeza o tema a mediação no particular universal se encontra na ciência da lógica e interpassa no esforço hegeliano de pensar as esferas do mundo real por todas as suas obras e a questão é bom hegel teria insistido mais numa perspectiva do universal que se sobrepõe ao particular ou teria talvez defendido uma posição em que aconteceria uma boa mediação entre o particular e o universal ou seja ele haveria espaço para contingência ou seria um pensador que defendeu uma tese necessitarista vamos colocar nesses termos também a tua pergunta e eu eu defendo a a primeira posição ou seja eu acho que ele não é um necessitarista um pensador necessitarista ele nos permite pensar uma série de elementos que coloquem uma boa a devida valorização do individual em relação ao a totalidade eu não sei não é o momento também de fazer agora acho que a discussão sobre esse tema eu não gostaria também de entrar nesse debate mas eu também vejo que o Taylor faz essa leitura de Hegel bom agora com relação a a primeira a primeira questão a a crise da autoridade a crise política atual a crise da autoridade que é pertinente as suas suas colocações são pertinentes por não ter inclusive passado por essa temática até o ponto que eu li o Taylor eu não não vi referências a essa temática né e e pode sim ser um um bom viés de análise crítica do seu pensamento eu acho eu encaro assim como a tua a tua pergunta como uma uma excelente indagação pra minha tarefa agora de de investigação que é a que é a a que é 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 que é a que é a crise de legitimidade né é um outro modo de dizer a mesma coisa né quer dizer a legitimidade das instâncias da sociedade civil a legitimidade dos lugares né muito bem não sei se há alguma possibilidade técnica de voltar a um dos como se chama slides sim mas não sei se vamos poder localizar isso tem a ver com uma pergunta minha aquela onde você cita taylor se referindo a atualidade de hegel como hegel é ainda uma citação long enquanto ele busca isso eu pergunto outras coisas mais curtas antes ainda eu sou eu sou um pouquinho volta aí volta essa posso ir te falando de outras coisas sim eu queria um esclarecimento apenas eu gostaria que você falasse um pouco acerca dessa convocação de heidegger e wittgenstein que taylor faz que eu tenho ouvido falar porque eu estou em pior situação que o álvaro que o livro de taylor nem está na minha mesa não li e nem está na minha mesa então como heidegger e wittgenstein me interessam muito eu acredito que isso esteja no philosophical argument me parece não sei em livros que eu não tenho lido e sempre me chamou a curiosidade parece que isso entra de alguma maneira na tua pesquisa queria que você enfim pudesse falar um pouco mais sobre isso você achou aquele em segundo em segundo lugar eu queria que você respondesse ainda as duas últimas perguntas do álvaro que me interessam também muito e que não foram respondidas e não sei se ouve isto né álvaro colocou duas questões que a mim me interessam também uma é até que ponto essa metodologia de citações e de trazer muitos autores à tona isso que eu chamo filosofia entre aspas afoga um pouco não apenas teu projeto mas em geral os projetos que se fazem nesse país e em grande parte do planeta não ficou muito claro para mim qual é teu point os teus points aquilo ficou meio afogado por citações de Taylor que cita por sua vez Hegel e tudo mais isso que o álvaro colocou aí eu queria que você respondesse e a questão nacional também que me interessa muito alguma coisa foi dita mas se você pudesse dizer algo mais acerca de como esses estudos de filósofos europeus tem algo a ver com nós com nossas agonias nacionais culturais econômicas etc e isso está ligado um pouquinho essa questão política nacional com esse texto você conseguiu achá-lo? Eu queria exemplificar isso que eu estou dizendo com esse texto ele fala de como que Hegel é ainda importante para muitos assuntos contemporâneos não se eu chegar direito tá eu vou tentar localizar aqui seria aquela citação sobre o primeiro é o interesse privado inerente à sociedade civil é ali ou é uma situação longa que ocupa quase todo o quadro ah então não é essa não e que falava de como que Hegel ainda é isso isso bom é é é isso eu quero quero fazer um uso um pouco cínico um pouco irônico dessa citação me parece e eu estou lendo esse texto como filósofo da linguagem né eu acho um texto perfeitamente vazio e quando não é vazio ele é vago que se um aluno nosso escrevesse a gente mandaria refazer isso está ligado com o que Álvaro perguntou ou seja até que ponto nós cultuamos os textos dos filósofos europeus mesmo quando eles não têm substância eu tento não somente explicar Hegel mas mostrar em que ele define ainda hoje os parâmetros de nossas reflexões sobre certos problemas atuais talvez devesse formular essa ambição de maneira mais modesta dizendo que viso somente mostrar como Hegel me ajudou a determinar meu próprio quadro de referência uma coisa biográfica que nós também puniríamos de um aluno por exemplo que ele dissesse isso mas tal modéstia por mais acertada que seja não seria sincera porque creio firmemente que Hegel poderosamente contribuiu na formação de conceitos e maneiras de pensar que são indispensáveis a uma percepção clara de certos problemas e dilemas próprios de nossa época a meu ver acabou o parágrafo sem dizer absolutamente nada mas é justamente um parágrafo introdutório de uma obra salvo que esteja muito descontextualizado então esse é um exemplo para para ver como esse sistema de citações às vezes é muito caridoso com os autores de fora e muito exigente dos autores nacionais dos alunos dos nossos colegas etc isso é só um pouco para complementar a pergunta do Alvar certo obrigado obrigado também bom é uma citação introdutória do livro Hegel e a sociedade moderna está localizada na página 9 e o texto em si ele tenta mostrar mais adiante quais as contribuições que efetivamente Hegel deu na visão do Taylor para o entendimento das discussões políticas contemporâneas e lá ele por exemplo ele aborda longamente o surgimento da sociedade industrial e os problemas que dizem respeito a forma da apropriação do capital utiliza até uma linguagem marxista em certas passagens mas por exemplo esse é um dos temas que ele aborda e aborda também o que diz respeito a a participação do homem na vida política então a distinção do burguês e do citoyão caracterizando o que é o citoyão e a importância de nos reconhecermos como citoyão entre outros aspectos agora a tua pergunta ela é muito pertinente porque ela me coloca o desafio como você disseste antes não ficou claro qual é o teu intento o meu intento com esta pesquisa o meu intento com a pesquisa é eu de mostrar desculpe de tentar mostrar a influência que Hegel exerceu no pensador que é o Taylor e sobretudo no que diz respeito ao conceito a conceito a concepção hegeliana de mediação entre o particular e o universal essa aqui é a questão é a questão principal que eu gostaria de entender e de ver como ela ela se traduziu na 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 reflexão do próprio Taylor eu pretendo avaliar a luz da minha compreensão que eu tenho desse parágrafo 260 da filosofia do direito de Hegel poderia poderia ser dito bom mas é um estudo muito de história das ideias embora seja um contemporâneo eu eu acho que em parte é história das ideias é eu vou fazer em parte um comentário um comentário da apreensão que o Taylor fez dessa noção mas por outro lado é uma uma tentativa minha também de interpretar qual a os alcances os avanços ou também as limitações que o próprio Taylor apresenta na sua apropriação desse conceito à luz da compreensão que eu tenho do que Hegel pensou ou tentou exprimir na dialética do particular universal em política não pensei em falar do Brasil em primeira mão ou seja como essa filosofia ela está impactando ou não com a discussão que nós fazemos aqui no Brasil e eu acho que a presença do Gabeira aqui no nosso PTG e também no Brasil no contexto da filosofia brasileira é nos indagando seriamente sobre essa questão é muito significativa mas tu não és o único também tem vários outros nosso colega Assine Lima já vem um bom tempo trabalhando sobre essa perspectiva e outros colegas também aqui no PPG e no Brasil trabalham mas eu acho que nós ainda estamos muito dependentes dos conceitos dos pensadores que vêm de fora e eu em certa medida me coloco como quem também está quem depende deles mas que quer fazer uma análise crítica dessa apropriação que ele fez o debate liberal comunitarista eu reconheço que no nosso país ele não é um tema que deslanchou assim eu acho que de um lado nós por exemplo estamos lendo pouco bom nós lemos o Rolf mas o Dworkin nós lemos pouco eu pessoalmente li só uma obra dele até o presente momento Império do Direito mas eu eu vejo que em outras áreas que não são as áreas filosóficas como a área do direito o direito vem discutindo esses autores Dworkin inclusive o Rolf está começando a entrar questionando o antigo pressuposto que é o Luciano então eu acho que em parte tem é atual fazer essa discussão para também conseguir encontrar novos referenciais para pensarmos essa temática no campo da relação que a filosofia estabelece com o direito por exemplo Inácio depois de esta bombardeio de questões não só uma observação mais 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 este debate eu acho que interessante enriquecer a todos a tua exposição eu acho que nos enriquece porque tu propões aí um objeto que te preocupa um autor que está trabalhando e os demais conhecemos menos muito menos etc agora de Taylor eu acho que tem um bom e o pós-doutorado eu acho que duas questões que a questão da hermenêutica é o não dito no que está dito isso que às vezes é o mais interessante quer dizer de um lado o pós-doutorado tem não só a questão intelectual mas justamente a questão do contato cultural e contato institucional que tu vai ter oportunidade de ter a esse respeito eu acho interessante talvez e não sei se tu chegaste a pensar a influência disso na própria obra de Taylor o seguinte ele é um pensador do Quebec ele não pensa não fez sua filosofia por fazer toda sua filosofia tem uma motivação não dita e tem um objetivo não escrito justamente é o Quebec ele faz filosofia e isso vem um pouco talvez a dar uma resposta não a tua mas a que ele deu a filosofia que ele fez até agora justamente como uma tentativa de dar resposta a um problema do Quebec dentro do Canadá qual é o problema do Quebec dentro do Canadá justamente uma região francófona num contexto anglófono que reivindica faz décadas uma autonomia um reconhecimento que tem aí uma tensão política quase que um confronto um confronto político muito intenso e uma grande parte da filosofia até ele se colocou a serviço justamente dessa problemática na qual surge justamente como todo tratamento do multiculturalismo que ele faz na verdade ele o faz desde sua posição de pensador que pensa desde sua realidade o Quebec para o Quebec e claro que ele como bom filósofo não é bairrista ele tem uma visão ampla mas ao mesmo tempo ele está dando respostas que dito seja de passagem muito são ainda estão sendo apropriadas por outros contextos no caso posso falar até da Espanha no caso como que a gente lia a Taylor lá justamente pelos nacionalismos europeus nacionalismos europeus justamente a apropriação que eles faziam justamente das questões que os multíduos no caso Taylor colocava a esse respeito essa questão acho que digo não está clara não pode estar colocada formalmente mas está colocada implicitamente na própria produção filosófica de Taylor e acho que as questões as interpelações quase colocadas um pouco no sentido de como é que nossa filosofia contribui sem ser bairrista nem meramente conjuntural nem ser sociologia mas ao mesmo tempo como aquela vena dá respostas a questões até eu acho que tu mesmo estavas falando antes como é que o tema do reconhecimento no Brasil está passando neste momento por fases interessantes de ser da filosofia dar contribuições o tema das cotas é uma o tema poderia ser um desdobramento a respeito nesse ponto então agora e uma isso é uma observação não sei que te faço não sei se tu tinha pensado a respeito e uma questão mais de conteúdo também um dos pontos sempre polêmicos a este respeito justamente dos comunitaristas é o fato o fato de como é que eles resolvem é o problema do relativismo cultural haja vista que uma vez que se estabelece o princípio da cultura como elemento de referência para os valores e para o tema do universal é questionado então o que é justamente há uma tendência muito forte a fazer da própria cultura uma autorreferência axiológica e isso leva a debates muito sérios porque nesse caso o islamismo pode ter suas próprias referências culturas então a mulher lá é assim aqui é assado então cada um então essa questão tu chegaste a pensar tem espaço porque é um espaço dentro do universal e particular justamente o tema do relativismo dos valores uma questão bem específica e que também nos atinge na medida que o Brasil é uma sociedade fundamentalmente multicultural também eu encarço a colocação muito preciosa é uma grande contribuição para eu ficar atento nas leituras que eu vou fazer lá da filosofia dele acho que sobretudo dos seus menores que não foram publicados em obras consagradas do Taylor o que eu sei é que ele tem tido uma militância política ao nível teórico em favor de uma série de causas que valorizam as culturas próprias distintas que estão vivendo no Canadá então de um lado eu acho que o que Taylor procura é fazer com que por exemplo eu li texto já sobre as cotas dele aí ele faz uma defesa explícita da necessidade de que as cotas existam em diferentes âmbitos inclusive universitário econômico para promover uma igualdade não no igualitarismo mas uma igualdade na diferença porque nós somos diferentes é o que ele sustenta nós somos uma sociedade de diferentes que está hoje vivendo o tempo presente e temos uma representação de bem do bem que nos impulsiona nos leva a perseguir certos fins só que essa noção de bem ela é pouco discutida ela é pouco daí a ênfase que Taylor dá para as esferas de discussão para esclarecer a noção de bem justamente que nós temos e não simplesmente deixar tudo para os contextos procedimentalistas de onde imparcialmente seriam tomadas as boas decisões para o todo a vida do Estado como tal mas eu vou eu vou prestar bastante atenção a esse aspecto e sobretudo também procurar relacionar com com a nossa situação brasileira onde nós somos uma sociedade diferente e em grande medida somos uma sociedade diferente que não se reconhece como diferente nós nem valorizamos o nosso o nosso diferente pois vivemos pasteurizados homogeneizados e isso acho que é um grave problema nosso a partir daí a partir desse estudo talvez eu consiga também trazer gaber algumas contribuições concretas sobre essa questão e eu não respondi a questão do Heidegger mas ela vai ficar para uma outra ocasião de corredor tá bom pode ser assim tá obrigado eu queria ainda registrar um agradecimento a Ana Carolina já no ano passado a Ana Carolina eu não gasto devendo um livro para ela o livro do Taylor que eu peguei emprestado da Ana Carolina a Ana Carolina assistiu a conferência do Taylor nos Estados Unidos foi teu professor bom em um certo momento eu apresentei o meu projeto ainda no ano passado para a Ana Carolina ela deu uma lida e apresentou uma série de contribuições eu agradeço de público eu obrigado que a Ana